Fazer uma especialização é sempre um excelente upgrade no currículo e um plus, quando se busca melhorar condições de trabalho e também salário, né? A Univalha oferece cursos de pós-graduação estrito e lato senso nas mais diversas áreas do conhecimento, mas hoje o Escolas de Conhecimento vai lá para a Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade para a gente conhecer o programa de pós-graduação de turismo e hotelaria aqui da nossa universidade. E quem vai contar tudo para a gente é o coordenador do programa, o professor doutor Luciano Torres Tricarico. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem. Agradeço o convite e também por falar de um programa que eu tenho um carinho enorme e de uma área que eu tenho muito apreço e que pesquiso nessa área. Então, espero que seja um prazer. Obrigado pelo convite. Fazer sim. A gente queria saber o que compreende aí o programa de pós-graduação de turismo e hotelaria da Univalha. A gente pensa em pós-graduação, é mestrado, é só aquela primeira pós que a gente faz mais básica, mais técnica? Conta um pouquinho para a gente o que compreende esse programa. Bom, trata-se de um programa, então, acadêmico em nível de mestrado e doutorado. Ele está dividido praticamente em duas grandes áreas, que é uma área de gestão e de serviços. Sobretudo, essa área de gestão e de serviços, ela inclui pesquisas na área de inovação, tecnologia, sustentabilidade. E, obviamente, de serviços na área de hotelaria, na área de gestão de empresas turísticas, o que inclui, inclusive, agências. E a gente também tem uma outra área, uma grande área, que é de destinos, né? Planejamento e gestão de destinos, que está mais ligado à urbanização turística, turismo cultural, turismo de experiência, hospitalidade urbana, estudos em hotelaria e hospitalidade e também em gastronomia. Que legal! Então, é bem amplo aí, professor. E a pessoa para fazer esse mestrado, o mestrado, o doutorado, enfim, na área do programa de pós-graduação da Univalha em turismo e hotelaria, ela tem que ter a graduação em turismo e hotelaria ou gastronomia ou cabe para pessoas de outras áreas, sei lá, um jornalista, pode ser de outra área ou não? Para quem faz, quem quer fazer o mestrado, a graduação, o turismo, ele tem uma característica que eu acho muito legal. Qual que é? Ela é multidisciplinar e interdisciplinar. Então, a gente tem alunos de várias áreas afins aqui, né? Então, tanto como você falou, de jornalismo, a gente tem alunos de sociologia, alunos de antropologia, os alunos também formados em turismo, obviamente, alunos formados em administração, enfim, a gente tem uma gama enorme por essa característica do turismo, né? De permitir essa transdisciplinaridade. E para quem for fazer o doutorado, né? Pós-graduação em doutorado, na área de doutorado, né? Na fase de doutorado, tem a possibilidade, então, também dessas, todas essas áreas afins e é exigido que você tenha um mestrado, né? Pelo menos o mestrado, que também pode ser um mestrado profissional. E também que seja nessas áreas afins e seja um mestrado reconhecido pelo MEC, porque também, porventura, pode ser que o candidato tenha feito o mestrado fora do país, mas que sendo reconhecido pelo MEC, ele pode cursar aqui com a gente. Aí vale. Eu estou conversando hoje no Escolas do Conhecimento com o professor doutor Luciano Torres Tricargo, que é coordenador desse programa de pós-graduação de turismo e hotelaria aqui da Univale. E a gente sabe que, hoje em dia, né, é muito amplo o mercado de universidades, de ofertas de cursos de graduação, pós-graduação. Qual que é o diferencial do nosso programa, professor? O que ele tem de especial aí que faz com que esteja nos ouvindo e nos vendo e falar, ah, eu queria tanto fazer um mestrado nessa área, acho interessante, ou um doutorado, se já tem um mestrado, o que é bacana? Por que ele é diferente? O que ele tem de bom que as pessoas têm que vir para cá para saírem melhores formados? Bom, na verdade, esse não é um julgamento meu específico, é um julgamento que a CAPES, que é um órgão que regula e avalia os programas de pós-graduação no Brasil, atribui ao nosso programa a maior nota. Então, ou seja, eu me sinto, assim, muito responsável, né, junto com o vice-coordenador, o Pablo Limberger, né, a gente está aqui à frente, né, do programa, de justamente ter esse compromisso de manter essa qualidade. Então, o que isso significa? Eu vou destacar alguns pontos que levaram a essa nota, a maior nota, né, que é o melhor programa do Brasil Brasil, e provavelmente o melhor programa da América Latina, é, eu, pois é, é, muito legal, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade, né. Então, a gente tem, por exemplo, cinco bolsistas produtividade, né, eu me incluo, é, também quero nomear aqui o professor Francisco, o professor Assara e o professor Flores, que isso é o maior reconhecimento, né, em nível nacional para um pesquisador, que é essa bolsa produtividade do CNPq. A gente tem, por exemplo, algumas pesquisas que já foram feitas em nível internacional, e agora a gente está encaminhando uma próxima, que são, por exemplo, que é, por exemplo, essa pesquisa com países de lusofonia, né, que foram colonizados por portugueses, e que, obviamente, o Brasil se inclui, e é, e quem vai coordenar isso é a Universidade do Algarve. É, em nível, assim, mais regional e de extensão, porque a gente também tem esse compromisso, né, de, 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 de um atendimento local, eu gostaria de nomear a Universidade da Criatividade, coordenada pela professora Ana Paula Son. Em nível nacional, também, é, algumas outras pesquisas, por exemplo, né, transmissão de conhecimento em clusters turísticos, que é, também, uma pesquisa financiada pelo CNPq, que a professora Ana Paula Lisboa Son coordena. É, a contribuição do design para inovação de produtos nas destinações turísticas, também coordenada pelo professor Tomelin. É, em nível, aqui, do, 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 do Estado de Santa Catarina, a pesquisa financiada, é, para o professor Francisco, que é a governança, construção da imagem, desempenho competitivo de destino turístico, é, e eu coordeno dois apoios, também, de bolsas, junto ao CNPq, e, também, é, o, o, um projeto coordenado pelo professor Marcos Arnold, que é sobre governança regional do turismo em Santa Catarina, e, também, gostaria, também, de destacar a coordenação pelo, pela Univale, né, pelo programa de pós-graduação em turismo e hotelaria do Inovatur, né, coordenado pelo professor Pablo e pelo professor Marcos, que é a questão, é, de mapeamento da inovação do turismo no Estado de Santa Catarina. Então, são alguns detalhes, né, assim, que levam a esse conceito que o programa da Univale possui. Então, o programa está envolvido em muitas ações, né, você falou dos homens dos professores, mas os acadêmicos, eles se envolvem nesses projetos que vocês desenvolvem também, seja em nível nacional, internacional, eles fazem parte, quem começa isso daqui, está incluído nesse projeto? Porque é vida real, né, está fazendo para ser aplicado. É, todos esses projetos, eles incluem bolsistas em vários níveis, né, tanto nível de mestrado, mestrandos, doutorandos, e também alunos de iniciação científica que estão distribuídos em vários cursos de graduação. E é onde a gente tem um momento mesmo de preparação, né, e se desperta o interesse desses alunos de graduação para depois virem fazer o mestrado e depois também o doutorado, né. A gente está conversando aqui com o professor Luciano, professor doutor Luciano Torres Tricarico, Tricarico, coordenador do programa de pós-graduação de turismo e hotelaria aqui da Univale. Para a gente encerrar, professor, você falou aí de todos os projetos e programas que vocês estão envolvidos, que são muitos e é muito bacana, e isso deu aí uma chancela muito importante para o programa, né. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas buscam capacitação profissional cada vez mais, querem uma melhoria no salário, e às vezes está ali fazendo uma área que não está indo bem, e aí você falou, ó, tem várias áreas que cabem, você pode vir fazer aqui um mestrado em hotelaria. O mercado é bom, a gente sabe que está no campus Balneário Camboriú, que é uma cidade essencialmente turística, mas o mercado de trabalho para a área do turismo ainda vale muito a pena? Aqui na nossa formação, a gente vai, é sobretudo um cientista, né, e um pesquisador, um acadêmico, que pode se inserir tanto depois no mercado de trabalho para a área didática e pedagógica, pode se inserir em universidades como professores, e a gente sabe que hoje é uma lógica também de continuarmos os nossos estudos, né, até é uma lógica inclusive de mercado, né, então a gente tem, por exemplo, alunos que vêm da Santur, alunos que vêm de secretarias de turismo, alunos que vêm de institutos federais, alunos que vêm de instituições ligadas ao trade turístico, então, ou seja, é uma gama enorme, né, que atende, até mesmo alunos que vêm de áreas ligadas a secretarias de cultura, porque às vezes as secretarias de planejamento, cultura, estão ligadas a uma lógica do turismo, então eles também vêm desenvolver projetos de pesquisa nesse sentido, e acaba sendo quase que um mote, assim, para o resto da vida, né, você acaba estudando uma coisa tão específica, aquilo acaba sendo quase que um filho seu, né, nesse sentido, que você leva para o resto da vida, vai criando, e é uma experiência mesmo de orgulho e sublimação, né, assim, no sentido científico, de ter aquele objeto estudado, né. Bacana, agradeço, professor Luciano Torres Tricarico, pela participação hoje aqui no Escolas do Conhecimento, contando um pouquinho para a gente do programa de pós-graduação de turismo e hotelaria aqui da Univale, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço, só gostaria de lembrar que nós estamos com o processo seletivo aberto, então, por favor, podem consultar lá na página da Univale, acho que provavelmente pode ser que incluam, né, e espero aí vê-los, né, por favor, né, quem sabe aqui no nosso programa, tá bem, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, Univale.br barra pós, lá tem todas as informações também, tanto de pós de todos os programas que a gente inclui, inclusive esse de turismo e hotelaria. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde para todos. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento, até a próxima. E até a próxima.